Porque hoje nem sequer o gás as pessoas conseguem comprar. Nesta casa foi aprovado por unanimidade e no Senado também por unanimidade o auxílio gás, que foi um projeto de autoria do Partido dos Trabalhadores. E agora, daqui a dois dias, se encerra o prazo para que o presidente da República sancione o veto. Nós esperamos que o presidente da República sancione o auxílio gás e garanta 50% de subsídio no botijão de gás para as famílias mais pobres desse país. Só dessa forma é que nós vamos garantir comida na pesa de todo o povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto